Nono ano da caminhada da penitência com a saída do santuário São Benedito, onde reuniu fiers de várias idades com só propósito de fé e devoção. No final da caminhada foi realizada uma missa acampal no povoado Trindade, onde o padre José Geraldo falou da importância deste momento para os católicos. A ternura do povo de pedreiras para com a Semana Santa, este tempo tão santo em nossos corações, que as pessoas se juntam, se unem para caminhar junto, a caminhada tem esse sentido, mostrar que a nossa paróquia, apesar de cada um pensar diferente, apesar de cada um pensar diferente, mas caminha junto, porque o nosso alvo é Deus, o nosso projeto é Deus, e nós viemos também para repensar a nossa vida, principalmente pedir a Deus o perdão de nossos pecados. Por isso que toda essa caminhada é penitencial. Ou seja, é o nono ano e a gente vê que cada ano que passa aumenta a quantidade de fé. Porque o povo de pedreiras tem um coração que a cada dia aumenta a sua fé, aumenta as possibilidades de estar juntinho com Deus nos passos da paixão. Qual a sua mensagem, já que nós estamos no período da Semana Santa, qual a sua mensagem para os católicos que estão nos assistindo neste momento? A minha mensagem é, não posso parar. Não posso parar e ninguém pode parar. A vida é uma eterna caminhada, desde pequenino até o último dia. E mesmo que morramos, a nossa caminhada é para os braços de Deus. Essa caminhada é um ensaio de nossa vida, da gente sair de nós mesmos, a busca do outro, com o outro, pelo outro. Neste mundo a gente só ganha, como Roberto Carlos dizia, se a gente ter um milhão de amigos. A igreja, como povo, ela tem várias formas de manifestar a sua fé. E essa é uma delas, né? A caminhada penitencial, para nós, povo de pedreiras, é o momento da gente se encontrar como comunidade e como fé. Eu vejo nesse povo de pedreiras, ao qual eu faço parte, mesmo estando distante, né? No seminário em Minas Gerais. Mas eu vejo uma unidade muito grande, desse povo que se reúne para celebrar e para se preparar para a Páscoa do Senhor, que é o momento mais importante da nossa fé católica. E todo esse povo reunido aqui, transmite para nós a força de querer ser padre, de querer estar em comunhão com a igreja e de querer dar a esse povo o melhor que é a Eucaristia. Qual a sua mensagem, você como jovem, qual a sua mensagem que você deixa para os jovens de pedreiras e toda a região que está nos assistindo nesse momento? Cristo, como o povo diz, não vale a pena, vale a vida. Então, a mensagem que eu deixo para a juventude de pedreiras é essa. Não se afastem de Deus. Porque, afinal de contas, o próprio Deus se fez homem e morreu na cruz para se aproximar de nós. Então, a juventude de pedreiras precisa estar cada vez mais próxima de Jesus. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima da gente. Eu sei que tem muita gente cansada, mas quando a gente fala de Deus, não tem que pensar isso, não. Deventa as mãos para... E diga, Deus Todo-Poderoso, Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor da minha família, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, e nos contos a vida eterna, amém.